Esse é o Igor da colina, mais conhecido que o coronavírus, peito faixa preta porra Só 10 antigas, vamos nessa aí, só quem curtiu essa época maravilhosa Esse é o DJ Ale, mais conhecido que caldo que nó de galinha Não me chame de novinho, porque eu sou sapadinho O tempo dos sapadinhos O tempo dos samadinhos Bola, 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 bola Bola, bola, bola Oh terrorista, saca Abacabacabacim Até o próximo vídeo Lá na Kels é che burial ама ú morromba ú morromba ti de 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 Node a noite inteira Mandando, 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 para a nós Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Porra, 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 porra Tatu a calcinha O centavo, o centavo, o centavo, o centavo, o centavo, o centavo, o centavo Ticu написli, cica, cúpula, ticu butcher, ticu suit sighto oh terrorista da sacanagem 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 Nosso bonde é bolasso Nosso bonde é bolasso Nosso bonde é bolasso Nosso bonde é bolasso Ô bora rola essa gostosa hein Essa aqui é foda me a do Me curti o curti o nosso Chama aqui meu amor Nosso bonde é bolado Ô novinha isso é gostoso Tem porra na buceta E as novinha sabe disso Tem porra em porra Tem porra em porra De rico faixa preta da colina Hoje tem promoção de buceta aqui no baile Buceta 199 Nosso bonde é bolasso É nossa favela O Mandela Tá bem onde tu tá Pois você tá no Mandela Vem iranha Vem iranha Vem iranha Vem iranha Ô novinha isso é gostoso Segura o garoto Não importa se ele for meio todo Segura o garoto Segura o garoto Não importa se ele for meio todo Nosso bonde é bolasso Nosso bonde é bolasso Que te pega e pega firme Vai te pega firme É o bonde Vai te pega firme Vai te pega firme Vai te pega firme Mareta, 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 mareta! Cotreinou! 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 Ah, que tão bote ricica! Ô, dynaminha isso é gostoso! Não importa se ele menoutou! É o monte da boğey que te pega e pega firme VAMBORA VAMM EAS tampoz Gostosim, gostosim Vamos lá Bota, bota, tira Joga a bunda pro áudio Deixa a bunda pro alto, deixa a bunda no alto, caralho Avable na, bailina, bailina, bailina Fica, acaba, fica, fica, fica com a bocha É essa mesma một Ê, 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 ê Esses aí, Ed de Velha, ensina o bruxilinho, dá uma novidade, pega essa aí ó Bota a tira, 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 bota a tira Joga a bunda pro áudio, fica a bunda no áudio, deixa a bunda no áudio, p*** caralho Joga a bunda pro áudio, fica a bunda no áudio, deixa a bunda no áudio, p*** caralho Vambora Eu sento um pula-pula-pula Eu sento um pula-pula 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 Eu sento um pula-pula-pula Eu sento um pula-pula 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 Vai descendo, rebolando Alça o lugar tão Vai descendo, rebolando Vamos embora Bota esse cara aqui Então comemora aí Então comemora aí Já jogou lá dentro do teu Bota esse cara aqui Empurra nele Empurra nele Bota esse cara aqui Bota esse cara aqui Bavinha na chuva Como é que tu faz Catuca novinha no colo do bar Catuca novinha no colo do bar Prática tuca 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 Olha tá soltindo, tá crescendo Olha só o movimento Se tu tem o que mais não tá cá Tá tudo lá dentro Tá tudo lá dentro Vem, 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 vem Tô nem aí, bota esse cara aqui Então comemora aí, então comemora aí Gostosinho, gostosinho Tô nem aí, bota esse cara aí Tô bem, tô bem Ô bora, vai nessa gostosinho, fica à vontade Vambora! Vem, 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 vem Vem que eu tô soltinha Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Só quem curte, briga a vontade, vamos Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Fazer sucessário O peixe é o peixe O peixe é o peixe O peixe é o peixe Canta, canta, relaxa, só canta que nós empate Canta, canta, relaxa, só canta que nós empate Canta, 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 canta Canta, 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 canta Canta, 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 canta Canta, 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 canta Relaxa só, senta que nós encaixamos Relaxa só, senta que nós encaixamos Vai botando a mão no chão na sequência do Vapo, 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 Vapo Ô Boronessa vem, vem Vamo conectar mais do melhor da cena Chama o Boronessa vem Vamo conectar mais do melhor da cena Chama o Boronessa vem, vem Vamo conectar mais do melhor da cena Chama o Boronessa vem, vem Vamos com essa batonera da cedo 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 Passando, vou sarrando E você tá gostando J.I. com faixa preta da colina Tá pensando que o nóis tá de bobeu, o nóis tá é portão Vou comendo buceta pra caralho Vai, 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 vai Vai já não! Ai Julietão! Vai já não!! É puxin, é puxin tudo É puxin, é puxin tudo Espeda a mão,xa, corta e desma Quase na... Que... Faça a visão, faça a visão, faça a visão, faça a visão Olha lá, mano, que temos tudo Desce na pã, sobe na pã, é jaca pã Senta no seu, sento no dele Vamos falar nessa vez, chama, chama Senta no seu, sento no dele Ai, já é tão Ai, já é tão Ai, já é tão Vambora, vamos nessa aí Hoje, 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 fica a vontade, vambora, vambora, vambora Chama, chama Se liga no papo, ó Quando o céu suata, vai Quando o céu suata, vai Quando o céu suata Vou perguntar, você responde Protezão devagarinho Uma noite inesquecível Com bondidos que suquim Vambora, vambora, você responde Protezão devagarinho Uma noite inesquecível Com bondidos que suquim Quanto é do sol, tu ata baix? Se não quercer na polha era feixe Quando ser do sol, tu ata baix? Chá, 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 gabuták Chá, 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 tabuták iffingar, postingar, postingar, é o inflexo do blue O f expoto de 그러면, tu ata baix? Chá, 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 piloták Chá, 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 tabuták É o inflexo do blue A espadinha no chão A espadinha no chão O Gugano se apaixona Já vem abrindo as pernas E que lançou a nova moda da favela DJ tá tocando pra moleque É por dentro, é travanela, travanela Solta pão na cara dela Travanela, travanela, travanela Travanela, travanela, travanela Tamanela, travanela, travanela Tem que vem, tem que vem, tem que vem Pica de cadica de cadica de cadica de cadica de P drive 4 Mulher Vem que vem vem Pica de cadica de cadica de cadica de cadica de 4 Mulher Pica de 4 empina bunda Aki Nadessi de 4 zg ez Desce de fato Guilherada da CDD Tem que vem Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí Esse é o Hugo da colina, isso a Globo não mostra E o Hugo da colina, o terrorista da sacanagem Ferrepolda, 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 ferrepolda Vem olhar, ferrepolda, ferrepolda Ferrepolda, ferrepolda, ferrepolda Vem olhar, ferrepolda Vem mulher, ferrepolda Vambora, vão nessa hein, gostosinho, gostosinho, vem Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituta Eu não posso passar, ela não pode viver, ela tá querendo Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituta Tá ligado, chapadão? Então solta a cachorrada Mistura com o tambuzão, vem que vem, vem que vem Vambora, vão nessa hein Chama aqui, vem, vambora É um recônico, neguinho É um sabãozinho Ai que delícia Vem mulher, vem rebolando Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituta Tá ligado, chapadão? Então solta a cachorrada Mistura com o tambuzão, vem que vem, vem que vem É um recônico Vem mulher, vem rebolando Vem mulher, vem rebolando Vem, você é o sabãozinho Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituta Eu não posso passar, ela não pode viver, ela tá querendo Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituta Tá ligado, chapadão? Então solta a cachorrada Mistura com o tambuzão, vem que vem, vem que vem É isso rapaz, já não ficando por aqui, valeu Esse é o DJ Ale, mais conhecido Que caldo que nó de galinha Muauli 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 Aaaaaaah!